Eu trouxe uma receita pra vocês que ela não é boa, é uma receita maravilhosa, isso mesmo! Há um bom tempo eu já tenho recebido várias e várias curiosidades, pessoas perguntando Patrícia, o óleo de cozinha é bom pra estrias? Eu vi uma, duas, três, quatro, dezenas e dezenas de pessoas perguntando sobre o mesmo assunto Isso me despertou uma grande curiosidade O que eu fiz? Fui pesquisar qual é o componente do óleo de cozinha e vi que ele realmente tem maravilhosos ativos O que eu fiz? Comecei a pesquisar, vi relatos, vi bons relatos, não vi ninguém falando mal dele E falei, será que realmente ele funciona na pele? Óleo de cozinha, que é pra cozinhar, gente! Tem um cheiro até forte! Eu falei, não, não é possível! Eu desacreditei, né? Aí eu peguei e fiz o quê? Fiz um teste Como eu sei que minha sogra tinha um pouquinho de estria Falei, conversei com ela e testei nela Falei, ah, já que é pra testar, vamos testar, né? Passei, indiquei pra ela, ela passou algumas semanas Após algumas semanas, foi inacreditável Foi, sabe assim, visível o resultado Eu falei, gente, como assim? Ah, falei, vou testar em mim Peguei e passei também algumas semanas e o resultado também foi satisfatório Eu fiquei super feliz e surpresa Falei, como assim? Óleo de cozinha, ser mais eficiente do que alguns cremes que prometem e o resultado é mínimo Mas o que eu fiz? Foi só o óleo de cozinha? Não! Conhecendo um pouco mais a fundo sobre a cosmetologia Eu juntei o óleo de cozinha e mais o abacate Esta junção desses dois componentes É que realmente proporcionaram um resultado maravilhoso Eu tenho certeza que você vai gostar Primeiramente, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração O carinho especial que vocês têm por mim Por compartilhar os vídeos, por curtir Por comentar também, entendeu? E tá ajudando muito esse canal a crescer Fico muito grata, muito feliz com isso Esse canal tá crescendo e tá crescendo muito Graças a vocês Pessoal, este vídeo de hoje Ele é maravilhoso Então assim, compartilhe o máximo que você conseguir Porque homens têm estrias Mulheres têm estrias E sofrem muito com essa alteração Que não é um aspecto tão legal pra gente Que vai pra praia e às vezes nos incomoda e muito Tente compartilhar o máximo possível pra ajudar as pessoas E ó, preste bastante atenção neste vídeo, gente Pois assim, eu percebo que nos vídeos que eu faço com receita caseira Algumas pessoas estão perguntando coisas que eu já falei no próprio vídeo Então preste um pouco atenção Não fique pulando Além de falar, tem aqui a legenda, pessoal Entendeu? Tem esses efeitos lindos, olha aqui, ó Que acontecem Então presta atenção nisso E também no finalzinho tem uma música maravilhosa Presta atenção nessa música linda Especialmente pra vocês Vamos ver se vocês conseguem descobrir quem é o cantor Eu já fiz um vídeo de estrias Esclarecendo como tratá-la O que é estria e como que elas surgem Mas hoje é sobre o óleo de cozinha Como ele age na estria E só pra ressaltar Homem pode ter estria Mulher pode ter estria Ou pelo estiramento Às vezes ficou um pouquinho gordinho Emagreceu Sabe aquele efeito sanfona Até mesmo na gestante Entendeu? Ou até mesmo é medicamentosa O cortisol Ele também provoca a estria Anabolizante também E existe vários fatores Assim como genética também Existem três tipos de estrias A estria rubra Que é a vermelhinha Aquela que coça Que dá no início A estria roxinha Que é intermediária E a estria branquinha Aquela estria bem antiguinha Já sabe? Aquelas todas brancas Há forma diferente de cuidá-las Entendeu? Só que com o óleo de cozinha Ele abrange essas três Você pode cuidar tanto da roxinha Da vermelhinha Ou da branquinha Serve para todas Exatamente isso Ao contrário de alguns tratamentos Que tem que fazer Que tem que dar uma modificada Este serve para todos Ou seja Patrícia Para qual que serve? Para todos os tipos de estrias O óleo de cozinha É um óleo vegetal Ele vem das plantas E principalmente De suas sementes Ao contrário do óleo mineral Que vem do minério Que é do petróleo Entendeu? Então ele é muito bom Para a saúde O óleo vegetal E para esta receita Eu vou utilizar O óleo de girassol Pois ele contém Muitas e muitas vitaminas E tem também Um alto teor De hidratação Na sua pele E o abacate também Gente Todo mundo sabe Que o abacate É utilizado Há muito, muito tempo Para passar Na pele No cabelo Pois ele contém Muitas vitaminas E um alto teor De hidratação Juntando os dois componentes Resultado maravilhoso Para a sua pele Para esta receita Você vai precisar Do óleo de girassol Você vai precisar Também do abacate Vai precisar De um potinho De vidro Para guardar o produto Vai precisar De uma colher Uma espátula Para mexer o produto Uma bucha vegetal E esta daqui É a nossa receita Certo? Então você vai precisar De um pedaço Do abacate Você vai cortá-lo E pode triturar O abacate Ele vai ficar Esta pastinha Caso você queira Facilitar esta receita Você pode fazer isto No liquidificador Colocando o abacate E o óleo junto Ou seja A receita vai ficar Rapidinha Vou agora ensinar Como fazê-la Ó Você vai pegar Uma colher de sopa E coloca dentro do potinho Uma Duas Certo? Ó A gente sobrou um pouquinho aqui Que dá para fazer Duas receitas Certo? Porque este potinho aqui Duas colheres Caso você queira Pode usar as quatro Só que o potinho é maior Isso vai depender do que, Patrícia? Vai depender do tamanho Da sua estria Da região que está localizada A sua estria Certo? E agora nós vamos precisar Do óleo Quanto que vai de óleo? Olha Para duas colheres De abacate Nós iremos utilizar Uma Duas Três Quatro Cinco colheres De óleo De girassol Vamos fazer o que? Agora vamos mexer Você pode levar Essa misturinha No liquidificador Para facilitar Vou mexer, tá? Vou mexer, mexer, mexer Prontinho, gente Bati Ó como fica Completamente uniforminho, né? Mas caso você queira Uma consistência melhor No liquidificador Este daqui vai ficar Melhor ainda Certo? Ah, Patrícia Por que você está usando O abacate? Gente O abacate Ele é excelente Para a pele Por quê? Ele tem a vitamina A Que ajuda no processo De renovação celular Ajuda também Na cicatrização Ele tem também Tem a vitamina C Que ajuda a estimular A produção de colágeno Tem a vitamina E Que é um fortíssimo Antioxidante Vitamina D E também outros componentes Muito bom Para recuperar a pele Ah, que legal E o óleo de girassol? O óleo de girassol Ele é extremamente rico Em vitamina B Em vitamina E Vitamina K Tem vitamina A Tem ômega 6 Ômega 9 Tem magnésio Entre outros óleos Este daqui realmente É o melhor E agora Como que utiliza Esta receita na pele? Bom Primeiro você vai ter que fazer o quê? Seria interessante Entendeu? Esta é a forma Se você seguir Passo a passo Que eu vou falar Você vai ter um excelente resultado Pode apostar nisso Após o seu banho Banho quentinho Você procure molhar esta região De 2 a 3 minutinhos A região que tem estrias Digamos que é o seu braço Ok Ah, tem muita estria aqui no braço Você vai deixar a água quente Caindo no seu braço De 2 a 3 minutinhos Bem quentinha O que que vai fazer? Vaso Dilatação Correto? Você vai pegar uma esponjinha Pode ser esta Se você quiser Pode ser algum outro tipo de buchinha Não tem problema Mas esta daqui é vegetal Ó Se você molhar ela Ela fica super macia Gostosa E ela faz uma boa esfoliação Na sua pele Você vai colocar aqui Sabonetinho E esfregar esta região Que você tem estrias Até ficar levemente vermelhinho Por que levemente vermelhinho? Você não pode fazer muito atrito Para machucar a sua pele Tem pessoas que fazem isso? Sim Infelizmente no vídeo lá De estrias que eu ensinei Algumas pessoas Apesar de eu ter falado Utilizar somente Uma vez por semana Algumas pessoas fizeram Um dia Nossa Vi um excelente resultado Foi lá E esfregou de novo No segundo dia Ou seja Já tinha provocado Uma leve inflamação No segundo dia Provocou uma alta inflamação E machucou a pele dela Então não Não pode fazer esfoliação Todos os dias Com muita força Se você for optar Por fazer a esfoliação Todos os dias Tem que ser uma esfoliação suave Ok? Tudo bem Água morninha Esfoliação suave Com sabonete Pode Se você optar Por fazer uma esfoliação Um pouco mais intensa Apenas uma Ou no máximo Duas vezes Por semana Certo gente? Não faça mais isso Ó Força Maior tempo Um pouquinho menos Você pode fazer Mais vezes Ok? Terminei de tomar banho Fiz a minha esfoliação O que eu faço agora? Você vem com o seu óleo De girassol Com abacate E passa Na região Que tem Aestrias Não deixa Por quanto tempo? Você vai deixar Por duas horas Entendeu? No local Da estrias Ah Eu posso ficar A noite inteirinha? Pode Pode sim Isso vai ser fantástico Entendeu? Você passa Nessa região Após o seu banho Vai E vai descansar Fica a noite inteirinha O resultado É melhor ainda Mas duas horas Já é o suficiente Para você Obter os benefícios Do abacate E do óleo De girassol Mas tem que fazer Essa esfoliação Porque você está Diminuindo Essas células mortas Eliminando ela Você está Diminuindo Essa camadinha Aqui assim Queratinizada Entendeu? E facilitando o que? A hidratação Além de ter Todas essas vitaminas Minerais O óleo Também Assim como o abacate Vai te proporcionar Em sua pele Uma alta hidratação Fazendo com que As fibras colágenas Se recuperem Fazendo que Através da hidratação intensa Aquele tecido Ele volte A normalizar Essa receitinha É para uso Noturno Não diurno Já pensou? Você coloca isso daqui E sai para o sol Um sol de 30 A 40 graus Vai queimar sua pele Vai manchar sua pele E outra Todas as vitaminas Ela recupera sua pele Melhor à noite Quando você for passar Algum creminho Algum hidratante Na sua pele Se você for escolher Entre o dia Ou a noite Dê preferência Para a noite De dia O protetor solar Ok Falar em protetor solar Se esta região Que você for tratar For região Que fica exposta Ao sol Há a necessidade De passar o protetor solar Isso Sem discussão Por quê? Porque você vai estar Sempre afinando Esta camadinha Sua Essa sua pele Com a esfoliação Ah ok No dia seguinte O que eu faço? No dia seguinte Você vai tomar Seu banhinho Você lava Bem esta região Caso você queira Utilizar um hidratante Sem problema Ah mas eu não quero usar nada Não tem problema Porque você já passou A noite inteirinha Hidratando sua pele Ela não precisa De mais hidratação Isso daqui Já foi suficiente Para recuperar Então você vai fazer isso Todas as noites Tenha um pouquinho De paciência Faça Algumas semanas E depois você volte aqui E dê o seu relato Mas gente Tenha um pouquinho De paciência Entendeu? Assim como ela surgiu No seu corpo Ela não vai desaparecer Em um toque de mágica Você tem que ter disciplina Calma E também o que? Uma boa alimentação Por que uma boa alimentação? Porque você está recuperando Esse tecido Apesar de você estar hidratando De fora para dentro Há necessidade de você Também ingerir bastante água Consumir alimentos saudáveis Frutas Legumes Para quê? Para ter uma melhor recuperação Porque toda vez que você Cria uma lesão Uma inflamação Você está estimulando Esta região Se você tiver uma boa alimentação A sua recuperação Vai ser melhor ainda Certinho, pessoal? Alguma dúvida restou? Sim, com certeza restou, né? Você deve estar perguntando Patrícia, posso usar óleo de soja? Patrícia, posso usar óleo de azeite? E o óleo de coco Que é ótimo para a saúde? E não sei o que lá Isso, aquilo, gente Eu estou falando Sobre o óleo De girassol Pode usar outros? Pode Mas este daqui É o mais rico Entre eles Em vitaminas Para uso na pele Na pele Não estou falando Que ele é o melhor Para oral Entendeu? Na pele Ele é o melhor E quanto tempo Você vai ver Um resultado visível? Isso vai depender Do seu passo a passo Correto Entendeu? Você fazer Ser disciplinado Também vai depender Da recuperação Da sua pele E também Do tipo de estrias Tipo de estrias? Sim Se for a branca Tem um tempo Aproximado Se for a roxinha Ou a vermelhinha Que é recente Então Cada tipo de estrias Sua disciplina Sua recuperação E preste muita atenção A esfoliação Na sua pele Se for sutil Suave Você pode fazer Todos os dias Se for um pouco Mais intenso Uma Ou no máximo Duas vezes por semana Toma cuidado Com o processo Inflamatório Entendeu? Eu só quero fazer Essa esfoliação Para fazer a renovação Celular E aumentar A sua oxigenação O seu sangue Para ter um bom resultado Mas não machuque A sua pele Cuidado Tá bom? E assim Eu recebi Alguns presentinhos De alguns internautas Fico muito grata Desde desagradeço Do fundo do coração Pela lembrança Pelo presente E as pessoas Que quiserem também Mandar uma cartinha Um presente Qualquer coisa que seja Desde que seja de coração Eu fico muito Muito, muito feliz Gente Quando eu recebo presentinho Fico muito feliz Quem não fica, né? Aí pode mandar aqui Pelo endereço da clínica Que é aqui em São Paulo Rua Barata Ribeiro Número 190 Conjunto 24 Gente Fico muito feliz Tem algumas coisinhas aqui Que eu ganhei Que foram de vocês Eu agradeço de coração, gente Muitíssimo obrigada Nunca desisti De ter você na minha casa Nunca fui embora Nem deixei de ser seu Nunca desisti